Olá amigos e clientes da Construtor União, hoje estamos fazendo uma visita técnica aqui em nossas construções para garantir a qualidade das nossas obras para você cliente. Eu convido você a acompanhar comigo esse trabalho. Vem comigo! E para você que quer construir a sua casa própria e não sabe por onde começar, o primeiro passo é entrar em contato comigo com os números que estão aí abaixo. E o próximo passo é fazer a sua aprovação de crédito e isso a Construtor União cuida de tudo, da sua aprovação do crédito, da escolha do terreno, da construção e da sua entrega de chave. Quer saber mais? Não perca mais tempo, entre em contato comigo agora mesmo. Construtor União, você sonha e nós realizamos!